As manchas no rosto da Luciana aumentaram com a quimioterapia que ela faz para tratar uma leucemia desde 2018. Mas uma delas era diferente. Ele era um machucado, ele nunca cicatrizava, não tinha forma, não era redondo, não tinha forma. Era um machucadinho que às vezes sangrava e às vezes parecia que cicatrizava, ficava dois dias sem incomodar e depois sangrava de novo. Ela conta que numa das consultas o dermatologista pediu uma biópsia e foi constatado o câncer de pele bem na lateral da testa. Qualquer alteração que você não tinha na sua pele ou de lesões que você já existia, como pintas, começa a mudar, mudar de cor, começa a sangrar, procure um médico. Vai ver o que é isso, dê atenção para a sua saúde e para a sua pele. O tema câncer de pele ficou em destaque recentemente por conta da apresentadora Marília Gabriela, de 72 anos. Ela procurou um médico depois de uma espécie de espinha no nariz que não sarava. Depois de exames, se descobriu um carcinoma basocelular. Esse tipo da doença apresenta crescimento lento, mas vai comprometendo grandes áreas da pele. A apresentadora passou pela cirurgia macográfica de Mouz. Ela já existe há bastante tempo, mas nem sempre é utilizada porque depende de uma técnica específica do médico. Nela se retira o tumor camada por camada e é feito o exame de cada uma delas pelo microscópio, até ser totalmente removido. É uma cirurgia que vai fazendo no ato cirúrgico o controle micrográfico, o controle microscópico das margens, procurando se temos ainda lesão para ser removida e tirando só, principalmente, tudo aquilo que precisa ser retirado, ser removido. Então, é uma cirurgia que diminui muito a chance de deixar lesão para trás, deixar câncer para trás e, consequente, do câncer voltar. A Luciana fez essa mesma cirurgia que, além da retirada mais precisa, também deixa uma cicatriz menor. A cicatrização foi super tranquila, retirou os pontos e ficou, sim, uma cicatriz, mas acredito que não é muito perceptível pela lesão que foi. Eu viro até de lado, vocês conseguem ver essa parte mais vermelha, foi onde foi a lesão. Então, não ficou muito... é uma cicatriz que me incomoda, não. O que me incomodava era saber que tinha ali um câncer e ele precisava ser retirado. O câncer de pele está entre as doenças mais frequentes do Brasil. São cerca de 180 mil casos por ano, causados por fatores hereditários, mas principalmente pela falta de proteção. O nosso rosto, o colo e as mãos são as partes mais expostas do corpo. E a melhor prevenção continua sendo o uso do protetor solar. Mas é preciso passar na quantidade ideal para que se tenha o efeito desejado. E aí, uma dica simples é utilizar os três dedinhos. A gente vai pegar o protetor, vai passar uma quantidade boa, ó, nos três dedos. E aí, aqui eu até passei um pouquinho a mais. De um lado do rosto, do outro, queixo, testa. Aí, é só espalhar bem. Aqui, como eu passei uma quantidade um pouco maior, você pode passar nos dedos de uma forma mais fininha. Você pode descer aqui também, ó. Aqui é muito importante essa parte do pescoço, do colo, que nem sempre a gente leva em consideração. E, claro, é muito importante que seja feita a reposição de duas em duas horas. Se você não tem a oportunidade de ficar passando o protetor assim, o protetor em creme, você pode fazer essa reposição com o protetor em pó. Que o resultado também é muito bom. Se for inevitável ficar no sol nos horários entre 10 da manhã e 4 horas da tarde, se deve também cobrir as áreas expostas e usar chapéus e bonés. 90% dos casos descobertos no início têm chance de cura. Então, ficar atento mesmo a qualquer alteração na pele, procurar, dar atenção à saúde. Cada vez mais isso é importante. Observar em seu corpo a qualquer alteração, diagnosticar e começar a tratar a chance de cura é muito grande.